Música Garantir um espaço no mercado não é fácil, é preciso estar bem preparado, mas é importante se preparar com quem já é especialista. No setor elétrico, a Energia Brasil Profissional é mestre. A empresa já capacitou mais de 9 mil eletricistas em todo o Brasil, nas áreas de redes elétricas, ao contato, à distância e ao potencial, instalações prediais, industriais e construção e manutenção de redes, dentro das normas brasileiras obrigatórias. A Energia Brasil Profissional estimula o crescimento pessoal e profissional através da excelência no ensino. A Energia Brasil nasceu, por acaso, de uma necessidade do mercado de atender uma demanda existente, sobretudo sob a área de construção de manutenção de redes elétricas para sistema de concessionárias de energia. Ela oferece custos na área de capacitação, de eletricista instalador predial, eletricista instalador industrial, eletricista de manutenção industrial, eletricista de construção de redes eneizada e deseneizada até 36.2, na classe até 36.2, ou seja, que é a média tensão. Depois nós vamos para o trabalho da construção, na manutenção das redes de meia transmissão no sistema ONS, que é o que que é? A partir da parte de transmissão é de 69, 138, 230, 440, 500 KV e 700 KV. Ou seja, esse trabalho pode ser desenvolvido na parte do contato, ou potencial, ou à distância. Dentro até 230, a partir de 500 KV, somente ao potencial. O que nós temos visto nos últimos, nas últimas quatro anos, é que as mulheres, a procura pelas mulheres para o trabalho. E as mulheres têm sido os melhores alunos a desenvolvimento na parte básica, teórica e prática. E na parte da responsabilidade de profissional. Então a mulher é um profissional que não existia no mercado da eletricidade, era exclusivamente masculino e hoje é um profissional de excelência. Nós procuramos fazer com o foco do mercado, com a melhor forma pedagógica, com a melhor responsabilidade social e atendendo todas as normas, tanto da ABNT como do Ministério do Trabalho. Todas as 35 normas que interagem na sua execução, na sua capacitação, no exercício das suas atividades. Então a mulher é um profissional que interagem na sua capacitação, na sua capacitação, no exercício das suas atividades.